e fala galerinha beleza seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje pessoal tenta passar esse implusos isso mesmo implusos espero que vocês gostem de coração é to passando esse vídeo aí lembrando pra ser vai ter um vídeo novo no canal aí então aguarde avalon you have limited time to identify the source of this azer migration the lives of every human left is in your hands ballistics protocol out you have a 360 degree firing up e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então foi isso pessoal A apresentação do Implosius Bora lá ver o nosso gamer Como que é nesse nook Espero que vocês gostem Que depois vai ter um jogo muito louco Muito louco, muito louco mesmo Que lançou esses dias Todos sabem como que é Peço desculpa a vocês Peço desculpa primeiramente a vocês Aqui agora Com essas mensagens aleatórias Que apareceu no meu aparelho eletrônico Então vamos lá Vou permitir aqui tudo aqui E já voltamos Campanha Jake Eu estou gravando essa mensagem Para você e sua irmã Você é o homem agora Você precisa ir após ela Eu queria te dizer Eu vou te dizer como eu sou de vocês dois, se os pais fossem vivo para te ver agora. De qualquer forma, você vai ficar mais velhado e você vai começar a perguntar as perguntas. Eu vou te dizer como as coisas se tornaram como elas estão. Toda a nossa tecnologia, toda a nossa maravilha, é como o sangue no oceano. Essas coisas que vinham aquele dia, elas poderiam se sentir como os carros, milhões de quilômetros de longe. E a única constante é a mudança. A terra como nós fazemos, está terminando. O último de nós não vai sobreviver a noite. Mas você está. Você está. Novamente, eu peço desculpas para vocês aí, beleza? Não olhe para trás, Jake. Nunca voltem à Terra. Eu gostaria de manter essa família, Chuck, mas estamos chegando na zona de caixa. Eu não esperava que você não entende de qualquer forma. Há dois décadas, Jake. Você tem que aprender a deixar de um gosso. Esse Jake é o papel principal do jogo, beleza? Pessoal, quem não sabe. Ele vai tentar salvar o mundo. Todo dia, desde que eu tenho minhas mãos, eles me deixaram ver. Siete anos. Não é um gosso. O que é? É um gosso. Nós podemos continuar essa pequena discussão mais tarde. O que começa a transformação pessoal O que começa a transformar 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 Vamos lá Fazer as primeiras condenadas do jogo As primeiras condenadas do movimento Dentro do jogo é O que começa a transformar 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 Vamos aqui Bora Avalon Eu tenho o seu reator Avalon 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 mais um comando não sei que que tá falando falar aqui peço desculpa pra vocês aqui né peço desculpa vocês por saber se barulho e aí avalon beacon acquisition is complete supplementary data stream detectives É, desculpa por esse barulho pessoal que toda vez que começa a gravar, tem um vizinho chato aqui que começa a fazer barulho. É incrível, é incrível pessoal, quando eu começo a gravar vídeo, qualquer coisa assim, eles começam a fazer barulho. Não tem que explicar né, porque essas pessoas não tem que fazer, fica perturbando os outros, mas tudo bem. Tirando esse barulho a parte, vamos lá fazer com a nossa primeira coisa aqui. Vou pular aqui, que a gente já sabe. E vamos lá. Esse eu acho que é o primeiro de novo, a continuação do primeiro, eu acho. Só pra aqueles que não chegou, tá chegando agora, meu nome é Patrick Luiz Paulzino, mas como reconhecido como aí no canal, Patrick Luiz Gamers. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreve aí, ativa as notificações aí do canal, e é isso, bora pro jogo. Eu tô voltando, eu tô voltando, é o game, a gente já tinha passado essa missão, mas tô voltando pra vocês, que acabou de tirar aqui do canal, não sabe o que tá acontecendo, tô voltando pra vocês. Eu vou botar aqui, ó, vamos lá. E já sabe essa parte? E já sabe que é o 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 que é? Se inscreva no canal. 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 E... Dá um salve aí. Quem tiver bastante salve no... Nos comentários aí no... Do canal. É... Eu quero parte 2. Eu faço pra vocês, tá bom? Vamos aqui. Mais uma missão aqui, mais uma. E aí... 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 rapidão e conseguimos concluir aqui e bora ver o que vai sair aqui missão concluída vamos aqui toque na tela ó pra vocês terem várias missões aqui tem essa tem essa tem uma parte de missão vou fazer só mais duas e já vamos encerrar por hoje beleza pessoal então deixa o like aqui de vocês escreve-se aí e bora para o vídeo e ative as notificações esquecer isso e vamos lá ó 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 Se inscreva no canal. 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 Ative as notificações e... 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 Então foi isso pessoal. Então... Um beijão pra vocês. Espero que vocês querem parte 2 ou não. Vocês que sabem. Então é isso pessoal. Um beijo e... Um beijo e... Um beijo e...